Por que me arrasto aos seus pés? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca? Nada de volta pra mim Por que que eu fico calado Enquanto você me diz Palavras que me machucam Por coisas que eu nunca fiz Por que que eu rolo na cama? E você finge dormir Mas se você quer Eu quero Eu não consigo fingir Você é mesmo essa mecha De branco nos meus cabelos Você pra mim é uma ponta A mais nos meus pesadelos Mas acontece Que eu Não sei viver sem você Às vezes Às vezes Me desabafo Me desespero Por que Você é mais que um problema É uma loucura qualquer É uma loucura qualquer Mas sempre acabo em seus braços Na hora que você quer Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acabo em seus braços Mas sempre acabo em seus braços Na hora que você quer Até a próxima